No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era de um guarda, me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela